Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores deste canal, estou bastante suado porque eu estava na rua meu povo Exatamente, Cléo Loyola precisa emagrecer né, e a melhor coisa é parar de comer Porque com o preço que estão as coisas, agora eu emagreço meu povo Eu fui no mercado, o café mais barato que eu achei foi 20 real, 19,90 E o pior de tudo que aconteceu, aquele barracão no supermercado meu povo, que eu não dou conta É meu povo, bom, antes de eu contar essa história do barracão que aconteceu dentro do mercado meu povo Eu já peço para você que está aí, se inscreva exatamente, ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí gente, deixa aquele super like para a gente, porque quando você faz isso Fortalece as nossas plataformas digitais, então já vai chegando meu amor e vai lacrando Eu estou precisando de cesta básica, de cesta básica, é meu povo, o treino está para... Brincadeira não, o negócio está apertado meu povo Deixa eu respirar Deixa eu respirar Deixa eu respirar Eu quero agradecer a todos vocês, que passam um pix de 10, 20, 30 reais Eu quero adotar o nome de todo mundo e colocar aqui no canal quem foi quem ajudou Eu quero agradecer o mestre José, que foi um dos maiores e melhores e fortex amigos, né? Que incentiva a gente a fazer esse trabalho, tá bom? E também outras pessoas mais que incentivam a fazer esse trabalho, tá? Outros youtubers, que é o trabalho de encher o busto de alguém Então se você puder aí, gente, põe 10, põe 20, põe 30, porque com isso nós podemos matar a fome de muita gente Gente, está R$19,90 um pacote de café, um quilo de arroz, cinco quilos de arroz, até que achei mais barato R$16,00 e pouquinho, mas veja que barraco que aconteceu dentro desse supermercado com o famoso que estava lá dentro É para acabar os piquis do Goiás, meu povo É, famoso maior sou eu Gente, eu sei o quanto custa uma cesta básica, porque eu já vivi de cesta básica Eu já passei necessidade, quando eu vim para Goiânia, vocês sabem muito bem como é que era a minha vida E eu acredito que abençoando que você é abençoado Que não estou falando rótulo de igreja, nem de nada Eu estou pedindo para você ajudar Ai, eu quero ver a cara de quem é que vai ser ajudado Você não precisa ver A Bíblia diz que quando você for ajudar Você nem levante a mão e vai dizer gritando Eu ajudei, eu fiz, eu dei Para que o seu nome não seja glorificado, mas o nome de Deus que seja glorificado Né? Pessoal que Deus pode me abençoar Eu já tenho abençoado por esse trabalho que eu já estou fazendo aqui, ó É tempo de não ter mostrado em rede social Resolvi mostrar agora porque eu não estou dando conta de fazer sozinha O preço das coisas estão muito alto, né? Eu pago aluguel, pago água, pago luz, pago internet, claro, junto com meu marido E meu filho, tenho três pitbulls Dou comida para os meus filhotes amados Fora que eu estou naquele movimento da construção da minha casa Que eu peço para você ajuda aí, gente Deixa Deus te usar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para matar a fome de alguém Tantos famosos, gente Que tem tanto dinheiro e às vezes não ajuda aqueles que um dia foram famosos Igual o Beisola, né? Está passando uma situação difícil Mas você e eu podemos ajudar pessoas que são anônimas Que não são famosos E estão precisando de uma mega cesta básica como essa daqui Deu correria no mercado hoje? Deu confusão nessa quinta-feira? O que aconteceu? Vou colocar o número do Pix aí embaixo, meu bem E eu peço para você, Pixa Seu nome vai sair lá e mais tarde ou amanhã Eu vou dizer cada um que deu da outra vez, tá bom? Se você quiser, claro E cada um também que não pôde dar Mas está aí na torcida Para a gente fazer aí pelo menos dez cestas básicas Para o povo comer Vai encher o bucho, meu povo Porque a coisa pior que tem é a fome Ai, ela é cearense, ela passou fome E ela não é por causa disso não, gente Nem todo nordestino Passa fome, passa necessidade Mas é porque eu passei Foi aqui mesmo, situações complicadas na minha vida Vou lhe ajudar, meu povo Fortex Conto com o seu Pix aí Vai passando Cinco real, dez real, quinze real O que importa é a gente poder fazer Essa grande obra agora Contando com a ajuda de vocês Beijo Veja o vídeo aí dentro do mercado Veja que confusão Deu por causa dos preços, hein? Meu pai do céu O povo bonito O povo Fortex aqui Um dia não dá nem para tomar café O café mais barato que eu achei aqui Foi R$19,90 Na realidade é R$20,00, né, meu povo? Os outros de R$25,00, R$26,00 Brincadeira não, meu povo O trem está Esse aqui, R$19,98 Esse aqui está até mais barato Esse aqui que é o café que eu costumo comprar Olha para quanto que foi, gente R$20,00, que é um café ótimo R$20,00 e R$50,09 Gente do céu Se a gente não ajudar uns aos outros O negócio fica feio Eu quase não tomo café, né? Em casa quem toma café é Rony Play E Gabriel, mas geralmente A gente compra o café da feira Para nós Sabe? E eu vou ter que levar um café Para poder complementar Essas cestas Abençoada Meu povo, meu povo Já me cansei Bom dia, boa tarde Boa noite, meus amores Deste canal Mostrando mais uma remessa, né? É, meu povo Que nós conseguimos Para fazer mais cesta básica Porque o negócio Não está Brinquedo, não, viu? Aqui tem cerca de Seis pacotes de arroz Cinco quilos Ovos Aqui tem algumas carnes, né? Que foram os produtos mais baratos Que eu achei Tá bom? Que a gente vai entregar Para uma família Que tem duas crianças Um homem, sim Um marido Que está vendendo água No sinaleiro E catando Né? Latinha para vender E paga aluguel Água, luz Deve pagar a internet também Olha só Esses empanados aqui Estavam no preço Branco, frango Eu só tenho que agradecer Muito a Deus Por poder estar fazendo Esse trabalho Com a ajuda de vocês Aqui do canal Por isso que eu quero Pedir para você, gente Passa um pix aí A besta Para que a gente possa Mais fazer cestas Esse mês Nós também vamos fazer Aí pelo menos Umas dez A mais, né? A gente fez Daquela outra vez Que eu pedi Duas cestas Fortex Que além Para a Patrícia Nós fizemos outra Para a irmã Josiane E agora Vamos entregar Essa daqui também Creio eu Que vai dar Para fazer Para duas pessoas Eu gosto de fazer Cesta boa Eu gosto de fazer Cesta ruim não Eu gosto de fazer Trem bom Trem bom Entendeu? Se você come Do melhor que Deus te deu Por que você vai dar Coisa ruim para os outros? Aqui nós tentamos Fazer coisa do melhor Aqui ó Café Sardinha Aqui ó Que eu comprei também Estava no precinho bom Que é hambúrguer Que está para Poder comer com arrozinho Né? Aqui tem mais umas carnes Meu povo E assim Ajudando uns aos outros Que Deus nos abençoe Coloca essa banana aqui Que eu amo Tá? Aqui ó Esses empanados aqui Também dá para comer Com arroz Peito e frango Frango ali Aqui tem algumas carnes Estavam de promoção Tá? Eu comprei Cesta básica Tem que ter carne Meu povo É costela É bife É mais costela É Mas pelo menos As crianças vão ter O que comer Coloca aí Meu povo 10, 20, 30, 40, 50, 60 reais No Pix E vamos ajudar Nós vamos mostrar Para quem que não vai levar Só vamos mostrar o rosto Se a pessoa não quiser Realmente aparecer Né? Porque ninguém é obrigado Gratidão Fechando mais um mês Com chave de ouro Paxu Pix Abestado Eu que realmente Fui criado no Ceará Eu sei o quanto vale Uma cesta básica Né? Eu sei Ó aqui gente Delicinha hein? Ó Delicinha Na mesma comer com arroz Meu povo Meu povo As coisas estão muito caras Se nós não ajudar uns aos outros Realmente as pessoas passam fome E eu agradeço muito a Deus Porque hoje eu posso ajudar Eu posso fazer Mas eu conto aí Com todos vocês Meu povo Fortex Ai gelosinho Pô bonito Pô fortex Aqui do canal Cléo Ai eu lançou mãe E vamos mais Uma maratona Né? De compras Para estarmos realizando aí Algumas cestas básicas E olha só Eu achei uma promoção aqui Mega Fortex Eu vou mostrar para vocês Que moram no estado de Goiás O arroz Que é bom Bom demais Olha só o valor R$16,67 Tá vendo? Só que você pode levar Cinco pacotes Né? Eu já coloquei Os meus pacotinhos Aqui dentro Que é o arroz Fortex E abençoado E vamos que vamos Ver o que tem mais de promoção Galera Aqui nesse mercado Onde eu sempre Estou comprando as minhas coisas Que é o lugar que eu acho Que é o lugar que eu acho mais Um dos lugares mais baratos Aqui no estado de Goiás Vamos que vamos E eu vou estar mostrando Os melhores preços Para vocês Tá? Aquela pechincha De mulher para mulher Para a gente poder estar ajudando aí Uns aos outros Todos os dias aí No canal Todos os dias não Porque meu canal é de fofoca Vamos ver o que tem mais de promoção Aqui, gente O açúcar Ixi, o açúcar Tá caro, galera R$17,99 Tem outro ali mais barato Deixa eu ver o outro O que vamos alimentar Quem precisa, meu povo Olha só Achei o olho aqui R$8,87 Tá vendo? Para as cestas Que a gente faz todos os meses Que a gente faz aí Cerca de quatro a cinco cestas Mas esse mês Né? Quer dizer O sinal de vez Até o mês que vem A gente quer entregar Pelo menos dez cestas básicas Ah, Cláudio Por que você não compra A cesta já pronta? Porque a cesta, gente Vem muita Pouca qualidade Vou mostrar para vocês O valor da cesta básica Que eu acho Que vem muita pouca qualidade Então eu prefiro fazer a compra E depois eu montar ela em casa Aqui, esse olho aqui É o mais barato que tem Aqui R$8,87 Só pode levar cinco unidades, né? Então eu vou levar As cinco unidades dele O outro ali Já tá um pouco mais caro E o outro ali também Mas aí eu vou mostrar O preço para vocês Quanto que tá aí na sua cidade? Fala para mim Aqui tá R$8,87 Meu povo Bora cozinhar com gordura de porco Que é melhor E o trem fica mais caliente E mais gostoso Não é brincadeira não, meu povo Essa quinta-feira aqui no Goiás Quinta-feira, meu bem Ok?